Oi Nê, tudo bom? Olha quem tá começando o vídeo na rua de novo, gente. Tô aqui, ó, em frente ao Armarinhos Fernando. Comprei uvinha, gente. Três uvas sem semente por R$10,00, olha só. Lá em Campinas, ó, lá no centro de Itapevi, eu compro uma por R$10,00, né? No mínimo R$8,00. Espero que elas estejam docinhas. Aí chega em casa, tem que higienizar bem direitinho, né? É isso aí, vamos começar o vídeo. Estamos aqui no Armarinhos Fernando, no Armarinhos Fernando, né? Dá oi, irmão. Encontrei com ele, a gente veio pegar esse papel de foto aqui que minha sogra pediu. A gente ia pegar a máscara pra ela também, só que aqui acabou. Aí a gente vai pegar aqui na Royal, do lado. No dia que eu fui, que eu comprei o desodorante, a máscara de cabelo, tava o mesmo preço que aqui. Aí espero que não tenha acabado também, né? A gente mandou nossas alianças pra gravar, gente. Aquele dia eu falei pra vocês, né? Você tava em horário de almoço, aí a gente deixou lá agora. Aí eu levei a da minha mãe também pra polir. E aí a gente vai fazer as coisas aqui, vai lá buscar. Comer alguma coisa também antes de trabalhar. Cheguei aqui na Royal, ó, gente, as máscaras. As azuis estão R$17,50. R$16,90 no atacado, né? Aí eu vou pegar, acho que essa daqui, que é igual a que eu comprei pra mim, ela é bem boa. Aí eu peguei dois cotonetes também. O Islos já tá ali na filha. Agora a gente tá aqui no shopping, que o Islos trouxe pra mim uma camiseta pra eu trocar. Porque eu tô com a mesma que eu tava ontem, ó. Eu tinha trago um vestido pra eu vestir hoje, só que eu sujei. Aí eu tô de novo com a calça. E aí eu precisava trocar a blusa, né? Suada e tal. E aí o Islos trouxe minha camisetinha rosa. Aí eu vou aqui no banheiro pra trocar. Troquei, gente, e eu não sabia que essa camiseta tava folgada desse jeito. Olha só. Tô chocada. A última vez que eu usei ela foi na Beauty Fair. Ela não tava assim. Fora que ela tá toda amassada, né? Mas pelo menos ela tá limpinha e cheirosa, né? É isso que vale. A laranja tá aqui, ó. Vou colocar na bolsa. Ela tá fedidinha. Solada, né? Essa daqui tá limpinha, mas olha como tá folgada. Eu não sabia que ela tava assim. Aí o Islos falou, amor, compra outra. Deixa essa daí pra você ir pra academia. Aí eu vou fazer isso. A calça até deu uma disfarçada, né? Mas aí eu coloquei a mochila. Aí prendeu o braço. Porque aqui tá bem folosadão. Aí eu vou comprar outra aqui. Igualzinho, ó. No Torra Torra. Que essa eu comprei no Torra Torra. Não é se foi Torra Torra ou se foi Scala. Mas tem dela aqui, ó. Tá custando R$19,00 mesmo. R$19,99. Aí eu vou pegar uma G ou M, não sei. Na verdade é o mesmo tecido. Esse daqui eu acho que é um pouco mais fino. Eu não lembro se essa que eu tô usando é do setor feminino ou masculino. Eu acho que é do masculino. Mas eu vou olhar aqui. Tô aqui no provador, ó. Peguei duas. Uma M e uma G. Essa que eu tô, gente, é XGG. O Islos acabou de olhar. Aí eu vou experimentar aqui pra ver qual que fica melhor. O Islos falou que acha que a G vai ficar muito larga. Ai, meu Deus, mas eu vou ficar soltando até da minha mão. Realmente, gente, ó. Tem que ser a M. Ai, meu Deus. Que emoção. Ó. A calça, ó. Foi essa daqui que eu comprei. O pessoal falou, Ju... Ó. Zíper aberto. Ainda bem que eu tô com short embaixo. Pessoal, Ju, para de querer ficar comprando roupa larga. Você não é mais gorda, que não sei o quê. Não é que eu quero comprar roupa larga, gente. É o modelo da calça. Esse modelo é assim mesmo. Pode ver que aqui, ó. Ela tá certinha, tá vendo? É que ela é mais soltinha mesmo, assim. E eu gosto desse modelo. Eu vou levar essa blusa mesmo aqui. Que é a M. Meu Deus, eu tô vestindo o M. Não acredito. Vou ir correndo pagar pra não me atrasar. Aqui é a outra, ó. Pra vocês verem. XGG. E aí, como ela tá bem larga, eu vou deixar pra usar na academia, né? É bom que aí tampou o bumbum, a pepeca. Ai, gente, não acredito. M, meu Deus do céu. Ó, eu coloquei ela de volta. Ó como tá, gente. Nossa, aí peraí. Pra academia vai ficar perfeito, né? Ó. Eu tô de short, tá? Por baixo da calça. Ó. Ótimo, ótimo, ótimo. Eu tô de short, gente. Não é por nada, não, tá? É porque eu não tirei, sei lá. Não quis pôr da bolsa. E aí, como a calça larguinha, aí nem marca. Aí eu fiquei com ele mesmo. Já me despedi do mozão. Ele seguiu o caminho dele. Agora eu tô aqui no ponto esperando o ônibus pra ir trabalhar. Ai, já cansei, misericórdia. Já a gente comeu rapidinho, nem mostrei pra vocês, porque a gente comeu bem rápido pra não se atrasarmos, né? Nenhum dos dois. Não nos atrasarmos. Aí agora eu tô aqui esperando o ônibus. Tomara que não demore. Mais tarde. Hora da janta e vamos comer. Ó, e hoje a marmita quem fez foi minha amiga, viu, gente? Hoje ela falou que ia trazer comidinha pra mim. Ó, tem saladinha. E aqui tem arrozinho, purê, frango e empanado. Olha só, eu tô muito chique. E aí, provavelmente eu não vou comer tudo. Mas aí eu levo pra casa pra comer depois. Eu acho que não, amiga. Mas aí se eu não conseguir comer, eu como depois. Não tem problema não. Vou comer agora. Gente, o horário da minha janta já acabou faz um tempinho. Agora eu já tô indo embora. Tô acabando de chegar na estação de Itapevi. Agora são 22h16. Eu cheguei em casa umas 11h, que eu não sei que horas que vai passar o ônibus. Aí, ó. Chegando em Itapevi aqui agora. Não dá nem pra ver, né? Por causa do reflexo. Tô cansada, hein, gente? Nossa. Mas amém, né? Deus, é bom chegar em casa. Acho que eu vou tomar o meu eizinho, que eu não tomei hoje ainda nenhum. E a minha ceia do dia, né? Ai, chega em casa. Eu vou mostrar meus recebidos pra vocês, que o Islas avisou que chegou. Agora eu vou descer aqui do trem. E tomara que o ônibus não demore, porque não tem táxi esse horário, né? Toda vez que eu falo táxi, o povo é estranho, gente. Mas é porque aqui em Itapevi tem uns táxis que são o mesmo preço do ônibus. É tipo um ônibus, só que em carro, entendeu? E aí, gente, pro meu bairro tem. Só que esse horário não tem, não. Adivinha quem chegou arrasada de cansada ontem e nem gravou mais? Foi eu mesma. Gente, tô aqui, acordei, gente. Desde que eu comecei a trabalhar, hoje é o primeiro dia que eu acordo tarde. Que delícia! Porque o meu horário é pra entrar tarde, né? Aí tô aqui agora, ó. Vou tomar o meu café da manhã. É feio, gente. Eu sei que é feio, mas é gostoso. É uma pastinha de whey com leite sem lactose. Eu já ia falar desnatado. Então, gente, é uma pastinha de whey de chocolate com leite sem lactose. Eu coloco bem pouquinho do leite, faço uma pastinha, sabe? E algumas uvinhas, aquelas uvas que eu comprei. Inclusive, deixa eu ver pra vocês se ela é docinha. Eu comprei, quem assistiu... Ah, não, foi nesse vídeo ainda, né? É docinha. Gostei. E eu paguei 10 reais em 3 caixas. Antes, quando eu ia fazer consulta lá em Osasco, às vezes esses rapazes das uvas ficam, né? Lá na frente dos armarinhos fernando. Às vezes não. Mas aí ontem tava. E sabe o que eu vi, gente? Jaca. Só que eu fiquei desesperada, porque eles abrem a jaca, tiram os caroços, colocam dentro de uma bandeja, passam plástico filme. Aí eu fico com um pouco de nojinho, sabe? Porque a higiene é, né? Ali no meio da rua. Aí eu falei pro Islas, Nossa, amor, se você não tivesse com tanto peso, eu ia comprar uma jaca inteira e ia pedir pra você levar pra casa. Porque eu tô morrendo de vontade de comer jaca, gente. Eu amo. É a minha fruta preferida. É a que eu menos como, mas é a minha preferida. Lá na minha mãe tinha uma jaca bem grandona. Aí como eu fui pra lá, né? Esses dias eu mandei mensagem pra ela e falei, Mãe, aquela jaca já tá madura. Aí ela falou, gente, que a jaca tava oca. Que quando ela achou que já tava madura, né? Ela foi partir e disse que tava oca a jaca. Chega, tava leve. Aí eu falei, ai, que tristeza. Porque eu tava na esperança de comer aquela jaca. E jaca a gente não encontra em qualquer lugar, né? É mais fácil achar, assim, beira de caminho, né? Que eles vêm. Mas quando eu encontrar, eu vou comprar. Uma bem gostosa pra gente comer, né, mozão? Oi? Comprar jaca? Lembra que a gente chupava picolé de jaca? Era mó bom, né? Eu amava, gente. Eu amo jaca. A câmera nem tá focando em mim. Enfim, gente, eu vou tomar o meu café da manhã aqui. E aí eu já venho mostrar pra vocês o recebido que chegou aqui pra mim. E aí a gente prossegue com o nosso vlog, tá bom? Partir o cafezinho da manhã. Olhem só o que chegou pra mim, gente. Uma caixinha da Embeleze, né? Agora tá aí nessa campanha maravilhosa dos novos tons de Max Tone. Aí aqui, ó, nessa daqui já tem a Tatá. Vocês sabem que a Tatá mudou o visual, né? Inclusive já faz algum tempinho, ó. Ela usou você mais ofuscante, que é o 10.1. E você mais exuberante, que é o 6.1. Ficou linda, né, gente? A Tatá é maravilhosa. E aí, deixa eu mostrar pra vocês o que veio pra mim na caixinha. Olha só, gente. Vieram três tons de tinta. Esse daqui é o Ruivo. Olha que lindo, gente. É o tom Louro Médio Acobreado. 7.4. Max Tone, né? A caixinha nova tá linda, né, gente? Assim, azulzinha. Eu amei. E aí veio também o Loiro. Que é o Loiro Claro Acinzentado. Que é o Cheguei Para Arrasar, né? E também tem o pretinho, ó. Que é o preto. Literalmente só preto mesmo. Que é você mais confiante. 1.0. As tinturas vocês sabem que eu não posso usar por conta do Enem, né, gente? Até mesmo se eu fosse usar, eu usaria uma só, né? Mas eles mandaram assim pra gente. Porque a gente pode dar pra uma amiga, pra família. Gravar a mudança do cabelo. Então eu vou deixar aqui. Porque a minha irmã gosta muito desse. A minha mãe é com o preto, né? E o Loiro a gente vê. E aí também veio as bombas, gente. Que eu tava louca pra experimentar. Ó, essa daqui é a Sonho Meu. Que a gente deixa no cabelo à noite, né? Ó, bomba noturna. Ela tem lavanda, camomila e bergamota. E tem também emisla... Pera aí. Emi Escalano. Emi Escalano, pronto. E tem proteção térmica, gente. Nossa, eu não tinha visto isso ainda. Uma hidratação dos sonhos para os seus cabelos. O fim do pesadelo do frizz. E o brilho de nascer, o sol. Maravilhoso. Esse daqui é daquela linha que eu recebi deles. Que eu fiquei apaixonada. Que é a cicatrização dos fios. Gente, pensa num cheiro bom. Aí essa daqui é a bomba de aminoácidos. Com óleo, elementos e peptídeos. Restauração profunda, nutrição intensa. E mega hidratação também com proteção térmica, gente. Eu já quero usar... Acho que hoje à noite eu já vou passar a bomba noturna. Olha só como que é. É a bisnaga assim, ó. Ai, gente. Eu amo essa linha. É maravilhosa. Cicatrização dos fios. E esse foi o meu recebedinho maravilhoso da Maxton. Embeleze, né? Nossa parceira. Pra quem não sabe, eu faço parte do time Embeleze dos sonhos. Por isso que eu recebo essa caixinha maravilhosa deles. E a gente tem cupom de desconto no site, no e-commerce da Embeleze, tá bom? Vou deixar passando aí na tela pra vocês. Aproveitarem um descontinho de 10% maravilhoso. Aí vocês conseguem adquirir Maxton, essa linha da Novex, da Vitae também. Qualquer linha da Embeleze vocês conseguem adquirir lá no site com o nosso cupomzinho. Mais tarde. Tomei meu banho, tô aqui me arrumando agora pra ir trabalhar, gente. Eu ia continuar esse vlog com o dia de hoje. Porém, se eu continuar ele pra postar amanhã, hoje vai ficar sem vídeo no canal. Então eu já vou finalizar esse vídeo por aqui, que eu vou editar ele correndo pra postar ainda hoje pra vocês. Provavelmente vai entrar, deixa eu ver. Pra base de uma hora, mais ou menos. Então eu espero muito que vocês tenham gostado de me acompanhar aí mais um dia. Deixa seu like aí se você ainda não deixou, tá bom? Se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito. Eu agradeço muito a sua companhia. Muito obrigada, de verdade. Eu espero vocês aqui no próximo vídeo também, tá bom? Um beijo. Que Deus abençoe muito sua vida. Tchau!